O que o governo Bolsonaro, com seus interlocutores nessa comissão, está procurando fazer é uma enganação. Eles não estão nem um pouco preocupados se a educação vai ser essencial. Porque se estivessem preocupados, não estavam operando um corte de mais de 3 bilhões de reais, inicialmente comunicado, depois o que era 14% chegando a 20% na ponta, chega a 7%. Mas ainda assim, impede instituições de ensino da rede federal de manter as suas atividades até o final do ano. Esse final de semana eu tive a oportunidade de dialogar com representantes de vários institutos federais no Rio de Janeiro e a situação, infelizmente, se repete. Qual foi o movimento que fez um deputado da base do governo para fazer a recomposição dos recursos do orçamento da educação para que essa crise não se agudize ainda mais? Nenhum. Agora, muito provavelmente, tem deputado da base do governo aqui nessa comissão que já visitou a salinha do orçamento secreto que o senhor Arthur Lira colocou para funcionar aqui no espaço da Câmara dos Deputados. O que os senhores querem fazer é impedir o direito de greve de professores, professoras, profissionais de educação. Um governo que se notabiliza, falando aqui muito entre aspas, pelo assédio, pelo ataque aos servidores públicos brasileiros e que tenta agora impedir que profissionais de educação se mobilizem contra esses mesmos ataques. A oposição está, evidentemente, em obstrução para que essa matéria não venha a ser deliberada pelo plenário da Comissão de Educação. Lembro aos deputados que aqui é a Comissão de Educação, não é a Comissão da Tesoura do Paulo Guedes, nem do ataque para cima dos servidores públicos brasileiros. A minha solidariedade, a solidariedade do nosso mandato, a todos que no Brasil se mobilizam contra essa proposta e também aos trabalhadores, professores e professoras, técnicos administrativos, que hoje estão aqui na Comissão de Educação se mobilizando contra esse ataque. A oposição está em obstrução.